Bom dia. Eu amo abrigela, gente. Amo. Mas eu não como fritura. Infelizmente não como fritura. Infelizmente mesmo. Aí, gente, eu tenho um pouquinho de azeite aqui. Um pouquinho, gente. Tá acabando. Vou ter que ir lá comprar. Tá? Esse azeite é ótimo. Vocês compram do ouvido escuro, gente. Né? Tem que comprar um exercício. Tem que fazer um esforço, gente. Pra gente. Fazer um esforço pra gente. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu já piquei ela assim. E comprei, gente, esse negócio aqui pra ameaçar ela. Pra ela não ficar molenga. Ela já tá toda molenga. Eu já puse ela no sal. Entendeu? Só no sal. Vou fazer isso aqui, gente. Só um pouquinho. Só pra ficar durinho um pouquinho, gente. Porque senão ela não vai ficar dura. Olha o tanto que sobrou, gente. Olha aqui. Tá? Então vocês comprem isso aqui. Guarda. Uma hora precisa. Vem visita. E fazer o quê, né, gente? Tem visita. Fazer o quê? Tem que fazer do jeito mesmo, gente? É igual eu falo. Se a gente tá aí diminuindo aí no rango aí na comida. Porque eu não como assim não, gente. Tá? Meu professor ontem. Ele conversou com ele de novo. Ontem ele conversou. Olha aqui, gente. Como é que vocês fazem? Eu não tô mostrando, não. Olha aqui. Vocês vão fazer. Vocês viram? Vocês passam na farinha de pão. Eu comprei assim, gente. Já pra ficar na vasilha. Vocês passam na farinha de pão. Só pra endurecer ela um pouquinho, gente. E vai pra assar. Entendeu? Por quê? A farinha de pão também não é assim, né, gente? Tem que comer, né? Aí, gente. Já faz isso aqui. Tá? E vocês vão colocar pra assar. Tá bom, gente? Vai pra vocês aí. Eu esqueci de falar que aqui tem duas brigelas pequenas, viu, gente? Tem duas pequenas. Faz assim, gente. Tá? Pra ela assar direitinho. O forno já tá ligado ali. Pra nem ser em quantos graus, tá? Olha. Põe um pouquinho de azeite. Lógico, né, gente? Senão não vai assar, né, gente? Porque eu não uso ódio pra fritar. O azeite, gente, eu amo. Eu tenho um filho aqui que come tanto azeite, gente. Que a mulher dele fala aí, gente. Acabou, tá vendo? É o que eu falei. Tá? Esse aqui, tá? Acabou. Eu vou por passar. O vidro, gente. Sabe o que eu faço? Eu guardo quando eu compro o azeite. Eu coloco babosa aqui dentro. O piquelo assim. Tipo isso aqui. E coloco aqui dentro. Passa um óleo. Aí vai pôr no cabelo. E cresce o cabelo, gente. Vocês já sabem como cresce o cabelo. Tem nada a ver, né, gente? Eu vou por assar ali 280 graus. Vou por assar logo. Tá, gente? Porque eu não frito aqui, ó. Tá? A farinha fica toda no fundo. Por isso que eu tava falando só mesmo pra ela dar uma secadinha. Entendeu, gente? Deixa eu ver que número que tá aqui. Hum, 280. 220. Opa, 220, tá, gente? Aqui, ó. 220. Aí, gente. Eu vou colocar, passar aqui. Pronto. Depois, gente, eu vou e falo pra você. Mostro pra você. Eu comendo a minha brinjela que eu amo. Eu amo dela recheada. Diz que não pode comer recheada, gente. Engorda mais. Ah, nem. Tá difícil. Diz que não pode comer recheada, não. Porque engorda muito. Mas dá recheada que engorda hoje. Aí, aí, aí. Deixa eu guardar aqui, gente. Minha garrafinha. Agora eu vou lavar aqui. Esqueci. de falar. Quando vocês virarem a garrafinha também, vocês é... Põe mais água. Continua grosso. Coloca mais água. Continua grosso aqui, ó. Continua grosso. Tá vendo? Isso aqui vai ficar na geladeira. Quando eu acabar, eu faço o outro, sabe, gente? Eu faço assim, gente, ó. Já sempre eu falei isso, né? Eu tiro todo grosso. Tá? Deixo assim. Eu faço isso. Faço isso. Faço isso. Isso aqui eu falei que fica de muro em um ano. Já derente lá. Tá caro, né, gente? Então... Aí não dá, né, gente? Deixa eu pegar o negócio. Terminando aqui, gente. Tá? É esse sabão, gente, o que eu faço, tá? É o que eu faço, gente. Eu faço isso aqui, porque na hora que eu tô lavando, já lavo a pia. Entendeu? Aqui, ó. Tá? Já tô terminando. Vou assabuando assim, gente. E fecho a torneira. Na hora de enxargar, eu já enxargo tudo, gente, tá? Aqui eu faço isso aqui. Eu já falei isso aí, eu acho. Eu lavo qualquer. Assim não seco, vai escorrer. Tá? Não seco. Deixe cuidado. Enxarga bem o fogo, gente. Sabe por quê? Tem que enxargar, gente. Pô, cheiro. Enxarga bem. Tá? Mas tem que assarar também. Pra deixar os trens também, né, gente? Tá pagamado já aqui. Vá. Tem que lavar assim, direitinho. Direitinho. Tira todo o cheiro. Ó. Vou alterar todo o cheiro. Tá? Não pode ficar cheiro. Vai comer. Pode comer. Ficou. Nesse corredor, não deixa que vir. Eu não vou gravar. Pode escorrer todo aqui não, né? Vou botar aqui. Agora, a espirinha aqui, sabe? Bota tudo em cima. A espirinha está limpa. Você viu o que eu falei? Você entrega ela, a bucha se assemelava, que a gordura fique. Você lava e não passa boando, não passa boando, porque a bucha está suja. Entendeu, gente? É por isso que não passa boando. Tá tudo limpinho, gente. Tá? Limpei tudo. Tudo limpo. Não fica com a nenhuma que é agora, gente. Uma hora eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo essas trempas aqui, gente. Essas trempas que eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo elas. Entendeu? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu limpo essas trempas de fogão. Tá, gente? Vamos dar pra vocês. Já tô pegando faxina, né? Ela me... Ela fala, ah, não limpa tudo ali mais tempo. Não, gente. Eu limpo as trempas. Tá bom? Eu limpo. Isso aqui é pra subir. Espando, eu supe, eu falei. Antigamente eu desci com as roupas. Agora eu supe. Falei, não, vou comer a marca lá em cima. Nossa, meu Deus, gente. Gente, pra descer, que vai lavar a cabeça. Vocês não têm noção. Eu não gosto de lavar a cabeça na água quente. Eu não lavo a cabeça na água quente mesmo. Nem gostando de recuperar o cabelo. Cabelo assim, mais ou menos, né, gente? Aí, gente, uma hora, gente. Aí eu vou mostrar como que eu areio. Como que eu limpo isso aqui. Vocês vão ver como é que fica. Tá bom? Inscreve no canal, deixa seu like. Pois é, gente. Tá aqui tudo limpinho aí. Tá bom ali ficar pedra, gente. Pra gente ficar as coisas. Por que ficar pegando ela? Então, a gente já deixa ela ali. Eu ponho um paninho. Porque essa pedra, ela escorrega. Entendeu? Então, eu ponho um paninho. Eu coloco um paninho. Uma hora eu vou mostrar a vocês como que eu limpo isso aqui. Tá, gente? Fica com Deus. Beijo, gente. Os inscritos estão lá em cima. Tchau. Tem uma moça ali do Instagram. Ela é tão legal, gente. Ela manda tanta coisa bonita pra mim. Tanta coisa linda. Eu vou descobrir o nome dela. Olha, eu esqueci o nome dela. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Graças a Deus é vocês, né, gente? Primeiro Deus. Sempre, gente. Primeiro Deus. Tá bom? É isso. Tchau, gente. Com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.